Olá, eu sou a Larissa Brenda, aluna de Fonoaudiologia pela Universidade Brasília. E o título do meu trabalho é A Neurociência Auditiva e Suas Relações com Bilinguismo. Eu fui orientada pela professora Valéia Reis do Canto Pereira, professora adjunta do curso de Fonoaudiologia, Faculdade de Ceilândia, Universidade de Brasília. O bilinguismo é a proficiência de um indivíduo em duas línguas, sendo o sujeito bilingüe aquele que tem competência para conduzir a fluência e a compreensão igualmente em duas línguas distintas, sendo uma delas a sua língua materna. Semelhante ao bilinguismo, há o multilinguismo, que é a proficiência em várias línguas distintas. A neurociência é uma área de estudo da psicologia cognitiva, que estuda o princípio das estruturas e determina o funcionamento neural, proporcionando uma compreensão dos fenômenos observados. O processamento auditivo foi definido pela ACHE em 2005 como a efetividade e eficiência com que o sistema auditivo central utiliza a informação auditiva. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é verificar por meio de uma revisão de literatura como a neurociência auditiva contribui para a compreensão do processamento auditivo de indivíduos multilingües. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura em cinco bases de dados distintas, num período de abril a maio de 2021. Essa revisão teve como pergunta norteadora o que a neurociência revela sobre o processamento auditivo de bilingües em comparação a monolínguas. As buscas iniciais encontraram 4.196 artigos. Após a aplicação do critério de inclusão nos títulos e resumos, foram considerados um total de 12 publicações. A análise posterior, nesse total, 6 artigos foram excluídos, pois não haviam relação com o intuito central da pesquisa, o que gerou um total de 6 artigos para serem apreciados nesta revisão. Como resultados, 66,66% dos artigos foram publicados nos últimos cinco anos, entre 2017 e 2020. 50% foram revisões de literatura, e os demais foram artigos originais com levantamento de dados. Os autores optaram por considerar os estudos de revisão de literatura em função da escassa quantidade de publicações no tempo. Todos os artigos foram publicados em periódicos internacionais, e em todos houve o comparativo de monolínguas e bilínguas, e um também houve a comparação com o trilinguismo. Os estudos tinham como objetivo analisar a influência do bilinguismo sobre a rede neural desses indivíduos, e como isso poderia se expressar no processamento auditivo. Diante disso, os resultados apontaram que o processamento auditivo de bilínguas é mais desenvolvido, com maior ativação do lobo temporal esquerdo e menor ativação do lobo frontal, em comparação a monolínguas. Os estudos das imagens neurais mostram que o cérebro bilínguo apresenta mudanças nas regiões de processamento de linguagem, com aumento da massa cinzenta, associadas a representações mentais, memória de trabalho, memória fonológica, integração semântica e fonológica, controle cognitivo. Como conclusão, concluímos que o fenômeno do bilinguismo influencia diretamente o desenvolvimento das habilidades do processamento auditivo, bem como promove maior ativação das áreas neurais ligadas à audição. As palavras-chave foram neurociência, processamento auditivo, bilinguismo e multilinguismo. E essas foram as minhas referências bibliográficas. Muito obrigada.